A campanha de vacinação contra a gripe da influenza está acontecendo em duas etapas. Nesta primeira etapa, que teve início no dia 4 de abril e vai até o dia 2 de maio, está priorizando idosos com 60 anos ou mais e também trabalhadores da saúde. Já a segunda etapa, que vai acontecer dos dias 3 de maio a 3 de junho, será para o seguinte público-alvo. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puéperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso e também trabalhadores portuários. Funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. A vacina influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, é produzida pelo Instituto Butantan e a formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina é eficaz contra as cepas da H1N1, H3N2 e o tipo B. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que são vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. Aqui no município de Capitão Leone das Marques, a vacinação contra a gripe está ativa, como comenta a enfermeira Ivone Bortolassi. Estamos em campanha de vacinação no nosso município, como em todo o território nacional, campanha de vacina contra a gripe e também contra o Covid-19. Iniciamos no dia 4 as vacinas contra a influenza. Hoje a vacina da gripe, ela protege, ela é trivalente, ela protege H1N1, H3N2 e AB. Então ela protege as pessoas dessas três cepas. Nós aqui no município estamos um pouco preocupados na questão da procura da vacina, porque nós temos agora as faixas etárias que podem vir fazer a vacinação, são todos os idosos e os profissionais de saúde. Os idosos, nós temos que vacinar 2.779 idosos e até o momento nós vacinamos somente 499 idosos. Os profissionais da área de saúde são 276 profissionais, até o momento só vacinamos 96. Quais são os profissionais que podem estar vindo fazer a vacina da influenza? Todas as clínicas, os laboratórios, o pessoal que atende no setor de farmácia, pode estar vindo, trazendo sua carteirinha e fazer a sua vacinação. A vacinação da influenza, ela está acontecendo em todos os postos de saúde, em todas as estratégias de saúde da família. Não há necessidade da pessoa estar vindo aqui no centro de saúde. Quem mora próximo ao Santa Rita pode ir lá e estar fazendo a sua imunização em todos os postos. Somente a vacina do Covid que é feita aqui no centro de saúde. No centro de saúde, no Alto Alerte e no Bom Jesus. Aproveito também para fazer uma chamada para a população. Olhem suas carteirinhas. Tem muita gente que já está no tempo de fazer a terceira dose, como também a quarta dose e está deixando essa oportunidade passar. É muito importante ter o esquema vacinal em dia. Estamos agora em uma zona de conforto, não estamos tendo caso de Covid, mas não é por isso que nós não devemos ter o nosso esquema vacinal em dia. E a gripe agora também pedimos para os idosos que procurem. Vamos fazer agora esse momento que é tranquilo, que podem estar vindo nas estratégias de saúde da família e fazer suas doses. Porque dia 30 a gente vai passar para outras faixas etárias. E daí vai ser crianças, enfim. No momento a gente vai estar divulgando quais são as pessoas que vão ter direito. E daí pode ter mais tumulto. Agora é tranquilo. Podem estar vindo e fazer a sua imunização da influenza. Muito obrigada. Com informações Roberto Munarito.